Sobre o goleiro Hugo do Flamengo, ele fechou o gol contra o Fluminense. E aí fica a questão, a boa fase voltou, ou melhor, é esse o Hugo de verdade? Aqueles gols que ele sofreu, aquelas falhas, eram fruto de uma fase ruim ou aquele é o Hugo de verdade? Quem sabe dessa vez, após a torcida gritar o seu nome, o Hugo tenha uma trégua. Ou será que essa paz, essa trégua dura até o possível próximo erro? Aguardemos.